No ano passado, durante a festa de São Jorge, eu fiz a pintura sobre ele, o Santo São Jorge. Eu tive que fazer essa pintura por quê? Uma das coisas foi porque eu gosto, né, e claro, no aniversário de São Jorge tinha que ter algo especial, já que com a pandemia não teve como celebrar, como sempre foi todos os anos, com festa, com toda essa louvação que tem, como na igreja, como na Casa de Cultura, também tinha a apresentação da turma que faz. E resolvemos fazer um vídeo no turma e, claro, colocou, tinha que colocar o São Jorge, né? Teve música, tem uma música sobre São Jorge e a Dorothy, a mestra, pediu para mim fazer uma pintura. E aí eu resolvi fazer este retrato aqui grandão do nosso Santo São Jorge. E aí eu resolvi fazer este retrato aqui.